Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos para a segunda aula de hoje. Na aula anterior, nós vimos bem o movimento correto da letra P e da letra F. Agora, vamos ver a outra letra que tem na palavra pega, que a gente ainda não viu bem, que é a letra G. Gente, essa letra G, ela tem um segredo também. Ela aparece com C. Ela tem dois sons. Aqui, ó, pega. Ela tem o som de G. E, para ela ficar com o som de G, ela só vai poder dar a mão para três letras. Mas vamos por partes. Primeiro, vamos ver como se faz a letra G. A letra minúscula, que é essa daqui, você vai começar a dar a linha como se fosse a letrinha A. Ó, sobe, chegou aqui, voltou, fechou a bolinha, desceu e fez a... A maiúscula, peraí que ficou muito para cá. A maiúscula, ela começa de cima. Ela começa como se fosse o A maiúsculo. Você vem para... você faz como se fosse fazer o A maiúsculo. Chegou aqui, você desce, faz outra perna. Assim é o G maiúsculo, do nome das pessoas, dos lugares, dos bichinhos. E o de computador é fácil. Uma bolinha, uma perninha para lá, fica para baixo da linha. E o maiúsculo é assim. Tá? Então, todas essas são a letra G. Nós vamos ver a letra G agora, somente quando ela dá a mão. O G, quando dá a mão para o A, fica GÁ. Se ela dá a mão para o O, ela fica GÓ. Se ela dá a mão para o U, ela fica GU. Agora, vou contar para vocês. Quando ela dá a mão para o E e para o I, ela muda de som. Ela não fica mais com o som de GÁ. Ela muda, ela fica com o som de J. Ela imita o J. Então, ó, é GÁ. Aqui é GÉ, GÍ. Então, ela não faz parte desse grupo. Então, agora, primeiro nós só vamos ver o GÁ, o GÓ e o GU. O GG, nós vamos ver em outra ocasião, em outra aula, ok? Então, nós vamos ficar com o GÁ, GÓ e o GU. E a letra F e a letra T, só vou relembrar. Como é que é mesmo o F? F, sobe, faz como se fosse o L, desce, vai para o lado direito e enrola. O maiúsculo, eu faço uma cobrinha, vou para o outro lado e faço um risquinho, ok? E ficou faltando nada, a gente vai relembrar a letra T. A minúscula. Sobe, vou para baixo da linha e faço a volta. E esse daqui, ó, eu fico em pé na linha. Muito bem. Vamos treinar bastante essas letras, ok? Agora, eu vou explicar para vocês as vistas 9 e 11, para vocês fazerem. Na 9 tem assim, vamos descobrir o pedacinho que aparece em todas as palavras do quadro, ó. Galo, gato, pega, gaveta, paga, gavião, afogado, apagado. Vocês vão descobrir qual é o pedacinho que se repete, que é o gá, não é mesmo? Então, você vai circular de canetinha ou de lápis grafite, todos os pedacinhos gá. E depois, você vai desenhar figuras que tenham no nome o pedacinho gá, mas também pode ser o gô ou pode ser o gu. Então, você pode desenhar gato, pode desenhar galo, pode desenhar lagoa. Pode desenhar gaveta. E assim, mais as outras palavras, mais outras figuras que vocês lembrarem que tenham um desses três, ok? Desenha caprichado e coloca do lado da figura o pedacinho que essa figura tem. Agora, a lista 11 já começa pedindo para vocês escreverem o nome dessas figuras, usando essas letras que estão aqui. Eu não vou escrever no quadro, não. Vou ver quem é que já vai conseguir escrever. Fó-cá, ó. Fó e o cá vocês já conhecem. Fá-da. É fada. Ela tem a letra D que nós ainda não vimos direito, né? Ó, fá-da. É o D. E aqui, ó, fí-tá. E aqui embaixo, vocês vão ler as palavrinhas com o P, escolher três dessas palavras, copiar e desenhar. Ó, pé, pipa, pá, papai, pia, paula e pula. Lê de novo, sozinhos, tá? Vocês leiam de novo, escolhe três e desenha. Vai ficar um trabalho bem bonito, tá, gente? Capricha! Capricha! Capricha!